Quero transformar numa canção As juras de amor por ti, meu Deus Entraste em minha vida sedutor Já não sei viver sem teu amor Tudo te entreguei, nada me restou Livre eu fiquei para te amar, meu Deus Tudo me pediste, nada eu te neguei Hoje eu sou feliz assim Venho aqui, meu Deus Tchau, tchau, tchau Quero transformar As juras de amor por ti, meu Deus Entraste em minha vida sedutor Já não sei viver sem teu amor Tudo te entreguei, nada me restou Livre eu fiquei para te amar, meu Deus Tudo me pediste, nada eu te neguei Hoje eu sou feliz assim Tenho aqui, meu Deus Tchau, tchau, tchau Lá, 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 lá Lá, 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 lá 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 lá...